Será que não somos meros joguetes da natureza e estamos à margem da liberdade de nossa vontade? Mais ainda, como que eu consigo conciliar a liberdade de ação com a consciência que nossos desejos podem ser influenciados por fatores externos e inconscientes? Filosofia, meus caros, nos convida a explorar os cernos de nossa existência. É o fazê-lo. Somos instigados a viver de forma mais autêntica e consciente. Mas agora você deve estar se perguntando, como que eu posso no meu dia a dia conciliar de um lado essa liberdade de ação, mesmo sabendo que eu não tenho total liberdade sobre a minha própria vontade?